Além de cantar como galo, a galinha anda paquerando as outras galinhas do terreiro. E esse comportamento vem causando confusão aqui no quintal do seu tadinho. É que tem galo se sentindo ameaçado, com medo de perder o posto para ela. Às vezes ela briga também. Se for mais pequeno... Ela é corajosa. Ela é corajosa.